Meu amor quando sorri, é o tempo bom na maré Rede na beira do mar, fruta madura no pé Água doce no riacho, lua cheia no céu Camarão frito no tacho, sereno beijando chapéu Samba no pé da fogueira, mel de engenho no licor É a vitória do sonho, vida vivida sem dor Meu amor quando sorri, é o tempo bom na maré Rede na beira do mar, fruta madura no pé Água doce no riacho, lua cheia lá no céu Camarão frito no tacho, sereno beijando chapéu Samba no pé da fogueira, mel de engenho no licor É a vitória do sonho, vida vivida sem dor Gire então meu carro ao céu, num ligeiro tropéu E só vejo alegria, se seu sorriso me guia Em cada volta que dou Passo e arrasto os pincéis, sob as cores piéis Dos jardins esquecidos E dessa pura harmonia Nascem os sambas de amor Meu amor quando sorri É tempo bom na maré Rede na beira do mar Fruta madura no pé, água doce no riacho Lua cheia lá no céu Camarão frito no tacho, sereno beijando chapéu Samba no pé da fogueira, mel de engenho no licor É a vitória do sonho, vida vivida sem dor Gire então meu carro ao céu, num ligeiro tropéu E só vejo alegria, se seu sorriso me guia Em cada volta que dou Passo e arrasto os pincéis, sob as cores piéis Dos jardins esquecidos E dessa pura harmonia Nascem os sambas de amor Passo e arrasto os pincéis, sob as cores piéis Obrigado.